Dia de Abaxe! Ha! Música Fala, bandas! Beleza? Todo mundo bem? Então, hoje é dia de unbox com uma pedaleira, beleza? Eu queria uma pedaleira, tinha olhado muitos amperes que já são touch e tal, mas ela só tinha dois folds, não tinha expressão. Aí esse pessoal tem falado muito bem dessa aqui, pelo menos nos reviews que eu tenho visto e nos áudios que eu tenho visto. E ela é lançamento, então ela tá com preço muito bom, entendeu? Lá no Aliexpress, até do Brasil, tá? E ainda divide, quem quiser pegar lá, é a Madbox, ou Madbox, Madbox 2, beleza? Madbox 2 e tal, eu gostei dos reviews e ela também funciona tanto pra baixo e pra violão. Aí eu comprei ela pra me dar, fazer um sonzinho legal, que eu tava sem pedaleira, tava usando só plugin. Aí às vezes eu quero só ligar ali, tipo, nos monitores, né, pra tocar um pouquinho e tal. Aí eu peguei essa pedaleira, que é mais completa e é pequena. Eu queria também uma coisa pequena, não muito grande, igual as Lime 6, as... Essas pedaleiras muito grandes, com mais de 3 foot, sabe? Pra mim eu queria 3, porque eu acho que pra mim é o 3 o suficiente, porque eu já tive a Moe EGE 200, e pra mim era o suficiente com 3 foot. E o Expressão, né? Ela, nesse caso aqui, ela também é Stompbox. Pra quem sabe, você pode ligar e desligar pedais, né? Caixinha, Sonic Cake, Madbox 2, tá? Hoje eu vou fazer só um unboxing, que a gente tem que alimentar... Canal pequeno, a gente tem que alimentar com vídeos de tudo que é jeito, né? O unboxing, depois faz o review. Então eu vou fazendo aos poucos aí. Aí eu vou tocar, vou fazer... Porque também eu tive uma experiência de melhor fazer o unboxing, depois experimentar o produto e depois fazer o review, porque eu já estudei um pouco sobre o produto. Do que pegar e só ligar ela, sabe? Igual fiz do Baixa a primeira vez. Aí teve muitas perguntas do Baixa, aí eu resolvi fazer, estudar ele e tal, e depois fazer o review dele, porque eu não ia fazer o review dele. Que pra mim aquilo lá já seria o review, o unboxing muito horrível, um review tocando rapidão aqui, saca? Então, achei melhor fazer assim por enquanto. Vamos lá. Vem uma fonte. Já vem com padrão brasileiro. Pinho brasileiro, padrão brasileiro. O USB numa ponta e já micro USB na outra ponta. O manual. É, na verdade, é um manual mais de rápido, que eu tinha antigamente no celular, de manual rápido, instruções rápidas. Bem embaladinha. Pesada. Achei que seria um pouco mais leve. Não podia tão pesada não. Mas, é o que tem pra hoje, né? De ferro, quadradinha. Também achei interessante ela ser mais reta, né? Ela não é touch, tá? Ela é tudo feito na tela ou no PC. Bem emborrachado. Isso aqui eu gostei. Na época que eu tive a Moer, eu peguei aquela primeira geração da Moer, que era todo de aço escovado. Aí, eu não tive problema de escorregar nem nada, mas eu sentia que precisava de uma borrachinha ali. Aí, depois, se eles fizeram a nova versão, que tinha aquela de borracha, né? E essa aqui é toda borracha. É uma borrachinha mais macia mesmo. Três foots. Ó, o foots é daquele bem que não faz barulho, ó. Tanto barulho. Trac, trac. Ele só faz um barulhinho de leve. Aí, aqui, você pode ligar e desligar os efeitos. Aqui, pra regular. Um master geral. Isso aqui também achava muito legal, que tinha na minha lá, na Moer. Porque, às vezes, no show, assim, com o próprio pé, você pode subir. Ele tem uns... Umas ondinhas aqui que vai ajudar. Tá bom? As saídas e entradas. Temos um input. Mais pra um de expressão, ou pra você usar um UFS. Temos 100 de return nela. Tem 100 de return. Tem... Ela tem saída balanceada e mono também. E estéreo. Tem fone. Tem um INP2 também. Aqui tem um INP2. Que, às vezes, eu acho que existe pedais de mid, né? De P2 também. Tanto dá pra mid. Um IN, um ALT e mid. O USB, né? Pra você fazer a programação pelo computador. É isso. E a fonte, 9V de 1000 mAh. Eu achei que ela tinha uma chavinha de ligar e desligar. Não veio. Não tem, né? É isso. Essa é a Sony Cake Madbox 2. Hoje eu tô fazendo um unboxing. Daqui a uns dias eu vou fazer um som com ela aí, beleza? É isso aí. Se inscreva no canal. Acione o sininho pra você receber as notificações. E se você gostou do vídeo aí, dá aquele joinha que vai ajudar muito o canal a crescer. E as empresas também a ajudar a, quem sabe, patrocinar, né? Tipo, essas coisas que, às vezes, não chegam pra gente, né? Aqui em Brasília. Aí, com isso, essas coisas de venda aqui, vocês podem até usar aqui no estúdio também, beleza? É isso aí. Valeu!